Dois jovens foram presos e um adolescente apreendido pela polícia militar na madrugada de quarta-feira em Rondonópolis. Eles devem responder pelos crimes de tráfico de drogas, promover ou constituir organização criminosa e corrupção de menores. Durante rondas, a guarnição recebeu uma denúncia anônima de um morador informando que três indivíduos estavam em frente a uma creche em uma kitnet comercializando entorpecentes. A polícia militar deslocou até o local onde foi visualizado um dos indivíduos arremessando um volume pela grade da kitnet. A guarnição localizou o objeto arremessado, o qual se tratava de uma pochete contendo substâncias análoga a maconha e dinheiro. O trio foi encaminhado até a primeira delegacia de polícia para as devidas providências.